A mãe da criança que foi arremessada do carro em um acidente em Rio Preto conversou hoje cedo com a nossa equipe. Ela está em choque, como não poderia ser diferente, com tudo o que aconteceu e também está com medo de perder o marido, já que ele está em coma e internado no hospital de base. Aos três anos de idade, o pequeno Emanuel tem marcas pelo corpo, na cabeça, nos braços, machucados que não refletem a gravidade do acidente que ele sofreu. A mãe prefere não mostrar o rosto do menino e ainda está assustada com o que aconteceu. Aí passou tudo, né? Que ele tinha morrido, que eu não ia ver mais ele. É difícil. Ela conta que o filho, o marido e o cunhado estavam com a família em uma festa e saíram para abastecer o carro. Instantes depois, ela recebeu a notícia do acidente. O acidente aconteceu bem aqui, nesta avenida que dá acesso à área rural, onde a família os aguardava para um churrasco. As marcas ainda estão por toda parte, no asfalto, nas plantas que tem aqui ao lado e também no muro. E as imagens impressionantes foram registradas pelas câmeras de segurança deste condomínio. O vídeo mostra quando o carro bate no muro e depois capota. O pai, Rogério Firmino Silva, que estava dirigindo, estava sem o cinto de segurança. O filho dele também estava desprotegido, sem a cadeirinha de uso obrigatório. Os dois foram arremessados para fora do veículo. Agora ele está lá no hospital de base, lá em coma. Está indo pessoa de acompanhante comigo, que eu não estou podendo ir sozinha. Está difícil. Esse aqui pede o pai dele em 24 horas. João Carlos Pereira Silva, irmão de Rogério, é que estava no banco do passageiro. Ele foi o único que permaneceu dentro do carro, mesmo com o veículo capotando mais de uma vez. Estava lembrando do meu sobrinho e do meu irmão lá do outro lado. Meu sobrinho estava chorando e o meu irmão estava do outro lado, caído. Estava lembrando do meu irmão lá do outro lado. Estava lembrando do meu irmão lá do outro lado. Estava lembrando do meu irmão lá do outro lado. Obrigado.